Pra amolecer o ID do primeiro Eles não botaram os modos novos aqui não Dá uma compartilhada lá Da roda guilda Pronto O cara que tá 10 dias Mas é mestra Se precisar de dar vaga a gente tira ele 4 dias esse bronze aqui 7 dias esse dima 18 dias esse Ouro desgraçado Outro ouro 13 dias É isso a gente tira né 3 dias o bronze Tem umas pessoas ali que tal Quem entrou ontem Você tinha mandado ontem? Porque eu nem entrei Tô aqui Tô aqui e coisou ontem Tava online E eles tavam esperando Desde quinta-feira passada Recolher a parada ali É eu não entro muito Eu só entro de terça e quinta Bota a cara Dois leão perto de mim Bota a cara Bota a cara Aí ó Bota a cara Bota a cara Bota a cara Quem é novo Se inscreve Deixa o like Aqui Ó O cara é fedão Tô pronto Eu só tenho nome Esse não vai dar Campeira Ninguém arma ele comprou Esse miserável Sou Meia Dá mais dano Do que ele dá Nessa pistolinha aí É só com a pistola Para dar danão Só que pegou Na direita retardada A não tá Bota a cara Ele é igual eu Pô Deixa eu ir Cara bonita O cara é forte Vai salvar Bota a cara Bota a cara Burrão Bota a cara Bota a cara Bota a bunda Bota a cara Bota a bunda Vou dar até like Mereceu like Esse aí Ele jogou muito É O melhor Quem tá assistindo Deixa o like Só mesmo Obrigado Ele faz ideia Que eu sou Tem 3x E eu acudido 3x Não Atacar a cara Fude Qual o nome Do gajulinha Fude Eu sei Tirar o carregador Para o baixo Que eu sou Caramba, ele é o rei Primeiro ataque Vou salvar ele RG7 OnlyFans Fala isso não cara Fala não É, galera hoje em dia gosta de falar muito, Fabi Mas é isso mesmo Quando tiver a chance eu quero jogar Independente do que os outros falam É igual até Last of Heroes parte 2 A galera criticou pra caralho o jogo Mas o jogo é top Até que ganhou como melhor jogo do ano É porque a galera É porque a galera na verdade ganha vil falando mal de jogo bom Chifaré é bom? Tá falando de jogo de verdade Subiu aqui Tá comendo tudo comigo aqui Segura Segura? Finaliza pelo menos Vai salvar Aqui ó Eu não to nem ai Socorro! Meu Deus salve Perdeu Costa, costa, costa a sua cara Tá ruxando Eu vou perder ai E First blood Rapaz ai fude tá com tudo hein Rapaz Quase fude Que que você tá rindo Preciso de equipamento Vai fude Mano Seria bom dar aula se pudesse conversar Ele é mestre Ele é mestre O Jão online Será que ele vai jogar hoje? Não sei Não sei Ei fude Ficou vocês Ai Cadê meu Jão? Eu comprei o Jão O cara já comprei o Jão O I-Food Não foi comigo O I-Food O I-Food O I-Food O I-Food Pera aqui comigo E tem comigo também Vai Tem Tem Oia Mano Tô ficando nem Q1 em mim Hahahaha Aqui não precisa de Q não Não precisa não Aqui não é ranqueada não Aqui não é ranqueada não Passa em qualquer lugar Tá dando um capo Que? Passa em qualquer lugar Tá dando um capo É kill É kill Esse aqui é mesmo A pessoa com um X1 Tá com foda X1 Tá fechado Eu vou perder de virada pra esses caras Um Tá tudo aqui Tô tudo aqui pô Também Meu Deus Meu Deus Bicho aqui cara Que que cê tá fazendo O sapado do Bandeirão Beleza Socorro! Socorro! Vai cá! Isso! Errou! Tá roxando em tudo Meu emulador bugou, velho O cara põe nem bote pra ele Põe nem bote pra ele Beleza, cara? Mano, você vai dar doeu E aí Agora você vai me confirmar Ok Me errou, velho Inemigo atoista Agora você põe Você põe o que? Um Boa! 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 Coisa das costas O cara bota no bandeirão, ó Filho da puta 120 150 Acabei, cadê o cara? Boa! Puta! Fui eu os dois, velho Só era o carinha que tava com nós aqui Mas fude costas Cuidado com as costas Boa! Fude! Não é propaganda não, pelas mortais Triple kill Perdeu pros caras, hein Eu perdi, cara Preciso de equipamento Você não fez bandeira pra eles, não? Eu não Nem eu Esses aqui são filha da puta mesmo, pô Não, pô, não é com medo Bora juntos! Pai 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 Mano, sem arma de distância Senão eu ia pegar aquele cara que tava dentro Tá parado, hein? Eita, volde Na casa lá, eu vou pão com mais fute Bota com mais fute Pão mais fute Meu deus, ele quebou meu gel Não, não tem mal Puta que plástico Que cara bufa Que bufa, que bufa o gel da minha frente Cala a boca Tem que mutar, tá vendo? Tem que mutar, tá vendo? Esse Z é retardado Cap, olha as costas aí Entendeu? Cuidado aqui Cuidado aqui, mas vocês cuida daí A gente tem 3 com vocês Meu Deus, cara Dá vontade de chamar X1 Vira sem dó Eles vão peinar em toda a costa Corta, corta Tem capa ainda E aí Arthur, beleza? Boa tarde Arrombado Bota a cara A cara começou bem Terminamos mal A cara acho que já tinha ganhado Isso que dá Esse daí é o John? Não O John é o E3, não é não Sei lá Na conta nova dele Vai jogar Arthur? Mano, tava jogando tão bem Caralho Vacilo também Tem alguns vacilos ali Bora, bora Se quiser Boa aí, Cingão Camisessa do Brasil Show de bola Você vai querer jogar, pô? Ou não Quem é novo? É esse ganho da vida real, né? A camisa do Brasil Acho que tá ficando do jogo Não vai ter um... Se quiser Se quiser Já tá ficando do jogo de lá e depois você entra. . 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 Vai dar ruim, olha lá, tem só platina aqui E lá tá cheio de Messi e da patente amarela Que é o Elite, né, eu acho Já fodeu Ai meu Deus do céu Tô escapando da árvore Eu dei 100 de dano nele, como é que ele tá miado? O diabão tá miado, hein O diabão tá miado, eu dei 110 nele O diabão aí Não, você matou ele agora, o diabão Esse aí Vai lá, tá lá na árvore Ajuda aqui Meu Deus do céu Deixa, deixa esse cara Olha lá, ele desceu, ele vai healar Eu vou lá Ele vai healar, deixa ou não? Double kill Tenta healar os caras Healer como, cara? O cara tá vivo, tá morto não Double kill Tenta healar os caras Aí é foda esses caras com o tiro só matar, hein Rapido, vagabundo Olha o hack do mouse Eu vou baixar ainda, vocês vão ver, eu vou ficar bonzão Salve Lucas Vou guardar, vou guardar Deixa eu tentar jogar na precisa pra ver se vai Se for tudo pra ir, né? Os caras tá tudo aqui onde eu tô Tem alguém até aqui, rapaz Pode jogar, pode sim Comigo tem dois, hein? Comigo tem dois Comigo tem dois Comigo, aliás Tem comida cheia, pessoal, aqui ó tava vazia Bota a cara Oh, essa... Bom... Botou, né? Botou, né? Botou a cara Se você quiser pegar o ID primeiro, meu inclusive então, cê vai entrar pelo código mesmo Você viu? Era um capão, mas eu... Esse diabo... Esse diabo eu sempre tenho vontade. Eu queria repetir essa cena. Ah, beleza. Você tem Discord? Porque eu tô falando pelo Discord, meu jogo tá desativado. Mano, eu esqueci de copar a arma. Me lasquei. Esqueci a arma. Oxi! De onde? Oxi! Morreu? Eu tô caramba. Queria entrar no Discord e jogar pra lá no Discord, ó. Capa pequeno. Capa pequeno. Capa pequeno. Tô achando que não deu nem nada ter botado esse impreciso de mira. Não deu em nada. Bota... Nunca mais você mexe na sensibilidade. Você mexe. Capa. Cabe. Presta atenção, cara. Você mexe na sensibilidade quando você muda? Não. Tem que mudar. Não é a mesma coisa, não. Só faz acontecer se você mudar. Ô diabo aí da frente. Capa. Capa. O quê? Tem um cara na direita, passando costa. Pode. Me dá esse gel, ó. Cacete. Ladrão. A gente jogou melhor, a gente perdeu de 4 a 0 Tá tirando 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 O pessoal tava falando que tinha hack aí nessas ranqueadas de emulador aí Tem Tem Esse cara que dá um Não, é uma hack mesmo Hack de capa Não é o macro não Igual aquela vez que você usou Não Usei Usou Só entrar Bora lá Tá botado Você vai ser o único que vai ouvir Tá Aliás Ouviu Consigo Vai falar Mano até agora Não tem Mais conversa Eu peguei A guilda Não dá negócio na guilda Perto Esse senhor acabou os miseráveis aí Tá Cadê o menino? Vai entrar ou Lucas? Entra aí Não, acho que ele entrou no Discord É só quinta-feira que ele tá de folga Quem é novo se inscreve Quem é velho Deixa o like Pode Mas se você tá numa caula Tem que tá em alguma caula pra me te puxar Deixa o like Comenta A culpa é do capixaba Entrando em qualquer carro que você consegue aí Que eu te puxo Esse vinho aqui é por então Tá Lindo 10 horas depois Ele vai jogar mesmo ou não? Sai do jogo Não vai falar não, né? Vou deixar o senhor Não vai falar não, né? Não, meu Tô esperando a menina que vai puxar ele Eu tô pensando que ele vai jogar Eu tô pensando que ele vai jogar Eu tava uma cor, uma cor Eu quero saber se vai jogar E vai, ué E aí, Rafa? Dá sim, pô Qualquer sala de voz aí Que você clicar, você entra Tem aí, espera Você tem que abrir as rabinhas Não tem que Tá tipo setinha pro lado Você tem que fazer setinha Ficar pra baixo Tá tipo abrir as conversas Entendeu? Tá sentindo aí Ou se não Entra aí, pô Depois você vê Esse negócio de discord Entra no jogo E vamos jogar Não tem BO, não Quem quiser jogar Tá na tela O link O código Eu vou botar Clá nessa porra Tô nem aí Preguiça de jogada De preguiça, pô Vamos lá Joga agora Depois você descansa Eu acho que você botar Pra marcar adversário Precisa? Não Acho que não Eu vou deixar pra marcar É bom que vocês saibam Onde tá os caras Bota a cara 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 Vou tirar um emoji Aqui Eu vou botar um Então tem motivo É isso Eu aviso Se tiver trazendo meu tempo Vai tomar bora Vambora Vambora Bota a cara Bota a cara Toma Vai nessa aí mesmo Não tem problema não Vai nessa mesmo O que? O que tá falando? Só que ele entra em outra conta Não precisa não, pô Entra nessa aí mesmo É Na joga com diversão A gente não liga aqui pra Messi Essas coisas não, pô A gente pega a patente Brincando Porque jogar sério A gente não joga não E a gente volta Tá bugado o seu Discord? Deixa pra lá, pô Deixa pra lá Depois você vê Discord Vamos jogar aqui Porque senão a gente vai acabar Perder muito tempo aqui E eu quando der duas horas Eu encerro a live Então quanto mais tempo Vai ficar aqui Vendo negócio de Discord Lobby É Menos a gente joga, né Então depois a gente vê isso aí Depois da live Então vai jogar depois da live? Não, pra ele ver negócio de Discord Ele vê depois da live, entendeu? Cadê o Kray, hein? Bota a cara Eu posso Eles estão tudo aqui, ó Comido com sucesso Aqui o carinha Tem um na casa Eu vi Eu sei Aí, rapaz Mas é bom O que é bom O que te matou Não foi nem de baixo Acho que foi o da casa Que te matou, né Não sei O que tá falando Não sei Acho que não Eu vou que ele joga mutado Aqui parou O que parou Aqui E... E... Alguém forte. E já temos aqui, ó. Uuuh! Luba! Luba! E aí E aí E aí E aí Vem Vem O Cara mais é bom Vem Aí, o menino é bom, hein Vem Amassa esses emuladores falidos Falei 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 Amassa esses emuladores falidos aí Amassa esses emuladores falidos aí Ele ganhou já, pô Ele já ganhou, rapaz Vai ter os melhores no time O cara aí na frente Você tomou o tiro por mim Ai Você caiu, foi? Não Descansar um pouco Pô, só foi eu Quê? Quê o 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 quê? Nas costas dele Nossa Oi Ai Hakudo 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 demais Mas tá na hora de cair um desse nosso time Somou Hakudo contra Hakudo Hakudo Não tem nada Não, eu ganha, pô Você comutou antes Um 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 Bandeirão no Toba Dez Vou ficar aqui dentro, nem aí Vou ficar aqui dentro só esperando eles ruxarem Igual que a gente nem ficou, vem cá, vem cá Acho que é aqui, pô Você vai morrer aí, olha o cara subindo Idiota, tá aqui já Tá embaixo? Não, você tá dando limpar, tô lá embaixo Vai subir, vai subir Vai morrer, vou deixar você morrer, tô nem aí Fica aí, fica aí Bota a cara O cara ruxando ele lá Tá vindo, hein Tá vindo, hein Tá puto Vai vim, hein Ah, é o menino Mas ele tá debaixo, pô Ele tá debaixo aqui Eu queria pegar o kit do cara lá Pega kit aí pra mim Não tem não Não tem não Vou roubaro Ruxa, ruxa O outro tá no ar, droga Tá aqui fora O outro tá no ar, droga Bota, bota, bota Double kill Pula não, desga, bota gel, bota gel, bota gel Meu Deus, cara, bota Meu Deus, cara, bota Tomei Você entregou a marquita, cara Eu não Eu entregou sim Eu rouchei pra você matar o cara Você não matou? Não Eu vou matar ele Com a quebra Hum Hum Quem tá fazendo o cara? O que? Quem tá fazendo o cara aí? Eu Ai, meu Deus É o pai dos YouTube mesmo, né? Boa senhora Já tomei Oxi E o menino ficou com a FK aqui atrás, hein? Não ajudo pra salvar ninguém, né? Não vou te salvar também, mais Socorro! Caralho Que foda Quem pegou a parte? Não, sabe o que é isso aí? É comemorar antes Vai, comemorar antes Comemorar antes Nunca comemorar antes Eles ainda contam um a menos lá Não, não vai ter nada Não, não vai ter nada Com estética Não, não vai ter nada Mas eu tenho ele aqui Eu não vou... Vou aproveitar Recebi a LZ É o John, eu acho Mandando um convite pra entrar Preciso de equipamento Eita Ruxou aí, hein? Cara de doze aqui, ó A menina tá aqui, ó A menina na minha frente Ruxou aí Ruxou aí Ruxou aí Fina a vida Pelo menos que nada desse Droga Ai Ruxou aí Ruxou aí Ruxou aí Ruxou aí Agora hein Ruxou aí Rapaz, que esperto Vocês vão perder Ruxou aí Ruxou aí Vamos ganhar esse caralho, rapaz Ruxou aí Vocês são ruins A boca Se perder foi com o Kassula Eu dei um Kassula nela ali, você viu? Que ela mal passou já tomou o Kassula O carinha Eu achei até que tava de hack Agora eu tô de hack O P40 tá Tá mandando abraços pra ele Tá de hack Dentro da casa amarela Dentro da casa amarela Senhora, fodeu Tem cara aqui atrás Filha da puta Enfia 12 no cu Comigo Tá de 12 Comigo Comigo Gente, nunca comemore Salve, Felipe Nunca comem Mano, foi derrota hoje Opa, ele quem? Quer ir pra hack? Bora, salve de graça Eu dei conta que derrota lá Bora pra hack Opa, opa Ainda matei 5 Como que eu matei 5? Nem lembro Como, né? Chovendo pra caralho hoje Ele trabalha hoje não, né? Ou trabalha? Ah, hoje ele trabalha cedo, né? Perdi o feriado, né? Vou que tá no intervalo Daqui a pouco ele vai embora Vida boa, hein? Tá aí O menino saiu Tá aí Dá nem pra chamar Que ele não tá aqui nos últimos Pode, aqui tá na tela, galera Agora vamos pra ranqueada normal Minha escala hoje Foi de manhã Hoje e ontem Bora com o André Não, vai mudar Se os caras não for Porque aí Pelo menos Aí cai com o bot A mãe entra 10 E sai 18 Ué, eles mudaram A sua escala todinha Agora? Não era de noitão? É, melhorou um pouco, né? Vai jogar? Alguém vai entrar, galera? O menino não vai entrar? O Lucas? Vai jogar Lipe Lipe Não, ele tá no intervalo Ele vai ter tempo de jogar, não Entrou, é o capa Você mandou isso? Não é pra poder entrar pelo aleatório? Não Mandei Você fez aquele negócio de convite? Não, né? Não, porra Olá Quem é? Deixa eu perguntar se é da live Sou o Rafael Ah, ele é o Rafa? Ah, aquele Rafa Que jogava, pô, lembra? Não Como é o Rafa? Antigão, aquele Rafa Que tinha que parar de jogar Free Fire Naquela época Não lembro não Você não vai lembrar não, pô É muito antigo Muito antigo? Mas eu tava aqui? Tava Ah, eu só não lembro É das lives de janeiro Dezembro Fevereiro Por aí Legal O outro menino Será que não vai entrar não? Sei não Vamos colocar o nome dele O L7, né? Bora, galera Pode que tá na tela Abre mais Eles não falam não Enquanto isso Vamos conviver Ninguém entra na guilda, hein? É, porque tá em casa Enquanto ele vai falar Deixa eu ver Ele tá em guilda já Ah, ele não tá em guilda não Deixa eu ver Vou chamar ele pra guilda aqui Posso? Pera aí Entrei só pra fazer número, pô Mesmo se você não for jogar direto Quinta vai jogar Free Fire? Vou Tchau